Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. E agora é um momento especial para que a nossa fé se fortaleça, para que a nossa corrente de oração cresça mais e mais e mais, e assim nós possamos alcançar o favor do nosso Deus, o favor daquele que tudo pode e que tudo vê. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré que nós vamos nos achegar diante de Deus apresentando o nosso pedido, apresentando as nossas causas, apresentando as nossas vidas, os nossos familiares, os entes queridos, as pessoas que nos são especiais. E eu quero convidar você a fortalecer ainda mais a nossa corrente de oração, compartilhando o link desta oração com mais e mais pessoas. Que você possa já parar agora e compartilhar. Compartilhe o link desta oração. Aperta já o joinha para você ajudar o nosso canal. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Qual é o pedido de oração que você tem para apresentar diante de Deus? Você pode escrever agora nos comentários. Escreva aqui nos comentários quais são os seus pedidos de oração. Para o vídeo, escreva aí os seus pedidos de oração. E juntos nós vamos nos aproximar do nosso Deus em oração. Graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça de Deus e fazer o nosso apelo, a nossa súplica, o nosso clamor. E é com essa confiança de que Deus nos atende, que Deus nos ouve e que Deus vem em nosso socorro que nós iniciamos esta oração dizendo Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ouve. Muito obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo para dar a vida dEle por nós. Muito obrigado porque Tu és um Deus bom. Um Deus que atende o clamor do povo que clama diante de Ti. Meu Deus, há muitos pedidos de oração. Há pessoas pedindo pela sua saúde. Outros precisando de uma porta de emprego. Outros clamando a Deus para um conserto na sua família, na sua relação. O Senhor conhece cada coração, conhece cada uma das pessoas que se achega diante de Ti agora em oração. Por isso, meu Deus, nós clamamos Vem em nosso socorro. Precisamos do Teu favor. Precisamos da Tua boa mão sobre nós. Meu Deus, há pessoas que agora estão sofrendo com dores. E eu peço, Senhor, vem curar agora. Estenda Tua mão e arranca essa enfermidade que ocasiona essa dor terrível, meu Deus. Pai querido, há pessoas que estão sofrendo com dores na coluna. E eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor pode endireitar agora esta coluna. Por isso, eu clamo a Ti, meu Deus. Toca nessa pessoa agora. Que ela possa sentir agora o calor das suas mãos. Tocando nessa coluna. Endireitando essa coluna. E que ela possa, Pai querido, ter o alívio das dores agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas que me acompanham agora com fortes dores nos rins. Há pessoas, Pai querido, com problemas renais que estão sofrendo demais, meu Deus. Por isso, eu peço, ó Pai. Estenda Tua mão e toca agora na região dessa dor. Que essa pessoa possa sentir um alívio. Possa sentir o Teu toque. E assim glorificar o Teu nome. Vem curar, meu Deus. Cura, Pai querido, as enfermidades do Teu povo. Há pessoas em leitos de hospitais que estão sendo lembradas aqui, meu Deus. Pessoas que foram desenganadas pela medicina. Pessoas que eu sei que o Senhor pode atender. Que o Senhor pode curar. Por isso, nós apresentamos diante de Ti, meu Deus. Olha para cada uma dessas pessoas. Estenda Tua mão que cura. Que sara as feridas. Que tira as dores. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar também por libertação. Pessoas que estão sofrendo. Que não conseguem descansar. Pessoas com insônia. Que não conseguem repousar, meu Deus. Vivem à base de remédios. E mesmo assim, não conseguem ter uma noite tranquila de sono. Há outras que são assombradas, assaltadas por vozes, por vultos. O demônio insiste em perturbar essas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar agora. Arrancar todas as amarras. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa possa se ver livre agora dessa perturbação. Desse assombro. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela sinta a Tua presença agora. Quebrando todas as correntes. Todos os grilhões. E libertando-a para uma vida na Tua presença. Meu Deus, eu clamo por libertação completa para essa pessoa. Meu Deus, tem pessoas com traumas. Pessoas que vivem também, ó Deus, uma vida sempre se lembrando daquilo que aconteceu. Não conseguem apagar da mente. E isso traz dores terríveis na alma. Meu Deus, ajude essa pessoa a se libertar desse trauma. Que ela possa deixar isso no passado. E viver o presente com alegria e com forte expectativa para o seu futuro que o Senhor está escrevendo. Meu Deus, liberte essa pessoa desses traumas terríveis. Eu quero apresentar também esse casal, ó Deus, que está enfrentando um momento muito difícil com uma criança doente. A relação foi se desgastando. Um colocando a culpa no outro. E isso fez com que a situação se agravasse ainda mais. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar as feridas. Que foram ocasionadas por palavras malditas. Palavras fortes, pesadas. Que trouxeram dor, angústia. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja um conserto. Que haja um reparo agora nessa vida. Que haja perdão, arrependimento, reconciliação. Estenda a tua mão para sarar esse relacionamento, essa família, meu Deus. Pai querido, e toca também nessa criança. Estenda a tua mão que ela possa receber a cura. E que esse relacionamento possa se fortalecer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor uma porta de emprego para essa mãe que chora nesse momento. Precisando trabalhar. Não tem recursos para manter a sua casa. Ela foi deixada só. Então, meu Deus, estenda a tua mão porque tu és aquele que não abandona os teus filhos e filhas. Tu és o Deus da provisão. Meu Pai, envia alguém para ajudar agora essa família. Que o Senhor possa levantar pessoas que possam ser generosas. Sensíveis à voz do Espírito Santo. Para que assim essa família tenha esse amparo. Esse recurso necessário. Meu Deus, eu quero pedir também pelas pessoas que estão com cirurgias agendadas. Está demorando. Essa pessoa nunca consegue, meu Deus. Quando está perto da sua vez, parece que um atrapalho, alguma coisa acontece. Meu Deus, eu sei que tu usas também a medicina, os médicos como instrumentos de bênção, de cura, de salvação para as pessoas. Então, Pai querido, que isso possa ser destravado. E que essa pessoa tenha a ocasião de fazer essa cirurgia e tirar de vez essa dor de cabeça, essa preocupação. Meu Deus, estenda tua mão e venha em socorro dessas pessoas. Eu peço cura, libertação. E peço portas se abrindo para essas pessoas que precisam de trabalho, precisam de clientes, precisam de recursos na sua vida. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor visite cada uma das pessoas que nesse momento também se sente só. Pessoas, Pai querido, que estão passando por um processo de depressão. Pessoas que já pensaram em tirar a vida. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra cada uma dessas pessoas e derrame o seu amor sobre elas. E que elas possam se lembrar que o Senhor já deu uma gigantesca prova de amor, enviando o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Meu Deus, tudo o que acontecer aqui, que sirva para glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Você que me acompanhou até aqui, por favor, aperta o joinha, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o link dessa oração com muitas pessoas. Deixe os seus pedidos aqui nos comentários e que Deus te abençoe muito. Se você tiver tempo de ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo para você assistir depois. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.